A piscina pública de Chapada dos Guimarães ganhou uma programação especial no último final de semana. O local sediou o encerramento do projeto São Lua Social, com o evento Música no Bosque. Houve apresentações musicais, além de espaço de venda de produtos feitos por pequenos empreendedores, com foco no fortalecimento da economia criativa no município, abraçando a Feira Cultural, que é realizada todos os meses na cidade. Hoje a gente tem aqui na piscina da Chapada praticamente a reinauguração desse espaço público, para as pessoas poderem usufruir desse lugar belíssimo que nós temos aqui na Chapada. O Música no Bosque contou com a apresentação dos músicos Roger Alen, Gil Grisólia, Paulo Monarco e Henrique Santian. Por quatro dias eles realizaram oficinas de práticas musicais para estudantes da Escola Estadual Professora Ana Tereza Albernaz. E essa celebração aqui hoje, ela está acontecendo por conta de uma semana, um ciclo de oficinas que a gente ministrou na Escola Ana Tereza Albernaz, que é na periferia aqui de Chapada, a qual estava tendo incidentes de violência lá com os alunos. A gente então se reuniu, se organizou para estar ocupando a escola e levando arte. Então a gente teve uma semana de artes, semana artística gratuita com a comunidade lá. E hoje estamos aqui também, todo mundo misturado, a feirinha sustentável. O Projeto São Lua, o pequeno grande festival, realizou 18 edições e teve início em 2021, pensando em dar suporte aos artistas que se viram impactados pela pandemia de Covid-19. Contemplado com emenda parlamentar do deputado estadual Alain Kardec, pode realizar festivais em outras cidades, como Cuiabá, Poconé e Santo Antônio do Leverger. O projeto também foi contemplado com investimentos da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, por meio do programa MT Criativo, o que possibilitou a realização das oficinas com estudantes chapadenses e o evento Música no Bosque. Nos próximos meses a gente vai estar comprando três estações de produção fonográfica, que é computador, placa de som, microfone, enfim, tudo que está dentro de montar um pequeno estúdio para doar para a comunidade de Chapada, para a comunidade de Cuiabá e também de Varza Grande. E, claro, levar um entretenimento, os shows, grandes artistas passam pelo palco do Projeto São Lua, o pequeno grande festival. E acreditamos sim, todos os sinais estão aí mostrando que vai ser o primeiro de muitos. A ocupação da piscina pública descentraliza as atrações na cidade, oportunizando a participação dos cidadãos que moram nos bairros periféricos. Acesso à cultura que transforma realidades. Esperamos que a Prefeitura dê seguimento a essa ocupação da piscina pública. Está muito bonito, tem famílias, tem crianças, tem amigos, está uma energia linda. Artesões, expositores. Eu acho que a Chapada é isso, a Chapada merece esse espaço, merece que as pessoas possam ter, vivenciar essa experiência num lugar tão lindo, tão especial. E a gente quer sim que continue. E a gente quer sim que continue.